Música Viajando Viajando ao longo afora Lá vou eu A desmultar dessa sorte Que a vida me deu De realizar o sonho meu Ao passar Ao passar na ilha Me encantei Ao ver O que jamais imaginei Maurício Maia Neblina lotou A guarda real Que me fez lembrar meu caramba Nesse mar que me leva Amor Pra Madagascar Eu vou Nesse mar que me leva Amor Pra Madagascar Olha a ilha cantando Eu vou ir a arte A arte me lembra e me passinou A magia da banda eu conheci Nessa viagem de cantos e magia Esse leão da água aí Depois Depois As outras maravilhas Estou de volta ao meu Brasil Na ilha Que vai achando a beber Ao paraíso natural História De natureza Tua bela E saudade Vou rever Eu vou Tomar minha ilha Tu é teu amor Em time preto Ilhador Pela Deus Tomar minha ilha Tu é teu amor Em time preto Ilhador Pela viajando Viajando Amor Amor A dor A dentro Dessa sorte É vida que eu Que vem ao meu Brasil E eu vou avançar A cidade A vida O que jamais Esse mar de Deus, de Vila Londres, a Guadalhau, que de Deus é sério, esse mar de ferro, amor da Madaraxá, esse mar de ferro, amor da Madaraxá, eu fui assim. A arte me levante com a senhora, a barriga agora conheci, esse ar de dinheiros e nasci, eu tirei a onda da barriga, depois, depois de ver, as roupas maravilhas, estou de volta ao meu Brasil, na ilha de Maradona bebê, o paraíso de Natura, oi, que glória, que natureza campeã, Ex-achel, peze, foie, meu amor, sou mais minha ilha, tu és meu amor, em time bleio, doilhador, e eu sou mais, vou mais minha ilha, tu és meu amor, em time bleio, doilhador, eu viager estou, viajando, viajando lauda fossa. Amor, eu, aqui escutando essas joias, que a vida me deu, que nem a luz era o sonho meu, ao passear, não, a caralho já me perdi, ao ver, o que jamais não deu, o que jamais não deu, reprindo a mãozinha, agora é o papel, que me perdi dentro do céu, esse bate-feira, acabou, é na Galatão, eu, esse bate-feira, acabou, é na Galatão, eu, aqui, a arte que me lembra me pareciou, a batiga pode reconhecer, e depois, depois, ver, as outras maravilhas, Obrigado, Maurício Maia, tá aí, Haroldo Melanchi, e para o paraíso natural, Vitória de natureza tão bela, Salvem Maria, Paulo Melanchi, Beauues, 준em o Natal, vinho, vinho, eu, vou virar, Alô, rabo nacional, tá aí o que você queria Alô, rapaz, senhor Segura, bariça, bariça O que jamais imaginei Bebina, louvinha, água Alô, bariça, bariça, bariça Nesse bar que me leva Alô, cara da canção Alô, rapaz, bariça, bariça Nesse bar que me leva Alô, cara da canção Eu morri a arte A arte milha até me fascinou A valida toda conheci Fala, fala Nessa viagem de eventos e baixos Eu tirei onda da Bahia Depois, depois de ver As santas maravilhas Estou em volta ao meu Brasil Da ilha, de varajona ver bem Ao paraíso natural Vitória e natureza E agora, Paulão Vai bateria Toma em minha vida Tu é meu amor Tente me prendo Valeu, mestre Paulão Toma em minha vida Tu é meu amor Tente me prendo Valeu, mestre Paulão Bateria na terra Valeu, Iné Segura, bariça Alô, Maurício Valeu, Iné Do Melodia Sim